A Varazim Teatro, a Associação Cultural, é uma estrutura com importante programação teatral na pova de Varazim, dando um contributo fundamental para a promoção e a fruição do teatro fora das grandes cidades do país. No entanto, face aos resultados do Programa Apoio Sustentado às Artes na modalidade bienal de 2023-2024, mais uma vez, apesar de apresentar pontuação suficiente, não foi proposta para apoio. Esta falta de apoio põe em causa a sustentabilidade da estrutura, a manutenção das suas atividades e mesmo o compromisso de parceria com duas dezenas de outras estruturas. Isto pode acontecer, aliás, com muitas outras estruturas pelo país. A distribuição financeira do Programa de Apoio é insuficiente e injusta, excluindo só na área da programação 33 candidaturas com pontuação suficiente, apoiando apenas 13, das quais 3 na região norte e destas uma na área do teatro. Senhor Ministro, como é que se explica que estruturas com pontuação suficiente sejam excluídas do apoio à atividade de programação, que políticas de incentivo e apoio real tenham o Ministério destinadas a estruturas como a Varazim Teatro e se vai o Ministério reforçar as dotações para programas como o apoio sustentado às artes, designadamente na modalidade bienal. Finalmente, gostaria de colocar-lhe algumas questões sobre a comunicação social. Primeiro, comunicação social local. Qual é a sua estratégia, designadamente para a recuperação e a redinamização das rádios locais? Muitas delas quase não passam de meros repetidores e também para os jornais locais e regionais. Em relação ao RTP, chamar a atenção para o desinvestimento na rádio pública, com a obsolescência de equipamento. E, finalmente, uma nota sobre o aumento e o regresso da precariedade já após o breve parto. E, finalmente, uma nota sobre o aumento e 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 o aumento.